O Térgio Mas o Térgio não é mais vento que o rio que corre pela minha aldeia Porque o Térgio não é o rio que corre pela minha aldeia O Térgio tem grandes navios que navegam ela ainda Para aqueles que reem em tudo o que lá não está na memória das mãos O Térgio, o Térgio da Espanha E o Térgio entrar no mar em Portugal Toda a gente recebe isso Mas quando sabe quando é o rio da minha aldeia E para onde ela vai? E para onde ela vai? É por isso que pertence a menos gente É mais livre e maior o rio da minha aldeia Pelo Térgio vai-se para o mundo A Térgio entrar no mar em Portugal E afortunada a luz que encontrou Ninguém nunca pensou Pentear para além do rio da minha aldeia 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 E eu estarei so armei, so armei! E não é muito maisoshante, não é mais fã? E estarei so armei, so armei, so armei! E eu estarei so armei, so armei! E amei, amei! Obrigada.